Vou ruxar, viado, vou ruxar, quero ruxar, mano, pode ruxar? Não, não. Ah, ruxei, viado. Caralho, cara. Esse tá tudo na base e... Tá na base, porra, por isso que eu tô falando, eu quero ruxar, porra. Eu tirei tudo, viado. Esse aqui tá ruxo, não caiu não, mano, ele é bom. 90 no... Hack. Hack. Joga aí, joga aí vocês dois, os caras vêm pra cá, viado. Dante, gira o boneco aí, Dante, que senão vai finalizar pelo coco. Tá o coco pra fora. Cadê um aqui, louco? Corrissão. Ajuda. Ah, o cara ruxou dentro já, mano. Porra, eles trollaram. Tô à direita, moleque. Agora é direita, porque você virou um boneco, mas era esquerda, velho. Você vai dar uma merda do caralho. Vai. Vai nada, eu vou abrir aqui, eu vou derrubar dois. Valeu, migão. Acredito, seu potencial. Ai, mata esse dentro da caça, sozinho. Correu. Figuei pra casa. Toma aquele pulinho. Três capas. Trollaram, eu já tava olhando, Luca. Luca, eu já tava olhando aquele cara lá. Entrou no terror do dinheiro. Não, 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 não. Tô sem gelo. Tô sem gelo, porra. Porra, caralho. Cadê o gelo que o Mark dropou? Não, não sei, porra. Cabe essa porra toda. Já era. Juninho e costa. Juninho e costa, Juninho e costa. Olha a merda, entendeu? Vou pegar ele, Mark. Ah, agora não. Peguei já, já matei. Vai lá com esse cara. Vai morrer, vai morrer andadinho dele. Ai, caralho, quase que eu morri. Capas, 99 na esquerda. Mano, eu não vou ficar aquilo que eu tinha também, meu amigo. Caralho, tô meio da esquerda. Mano, me lembra de pôr o pet, viado. Tá voçando mesmo, voçando mesmo. Você não veio aqui no minho. Caralho, mano. Esses mobiles aí não tem como não, viado. É muito capa. Eita, moreno. Vou pular aqui, vou pular aqui. Marcado aí, nunca, pra tu. Deu bem aqui. Caralho, me deu milhões, moleque. Dei capa nele. Primeiro blood. Caralho. Ah, caí. Não relou ainda, não relou ainda. Tá ali dentro da casa, vai. Caralho, brau, deu a volta, viado. Cadê esse moleque, cara? Tilo, tilo, tilo. Tilo, tilo, tilo. Tilo, 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 tilo. Tá aquele aqui, cara. Vamos embora. Ah, não termineu o que eu quis dizer, viado. Pô, eu tava no relógio aí, minha. Mano, acho que eu tô com preguiça, viado. Tô, não tô levantando aquele mouse, mano. Tá ligado? Mano, tem que botar o pet do dragãozinho depois, viado. Boa. Ah, se tivesse o gel. É, finge que vai e volta. Tem dia, fingida. Direita tem, direita tem, celeiro tem. Direita, mão. Tem uma garagem na base deles, ele vai voltar pra salvar. Tem uma cerca lá ainda, viado. Lá na esquerda. Doceleiro, doceleiro voltou pra salvar, mano. Tavam seis dois, hein. Tão aqui no direito comigo ainda. Vai, mano. Avança lá pro meio, cê sabe que os caras tá lá. Bora, se tivesse aqui na esquerda aqui. Caraca, quase aí, tem marcado. Um tiro, um tiro, um tiro marcado. Muito meado, muito meado, muito meado. Boa, porra. Finaliza esse cara aí. Joga junto agora, joga junto, joga junto, joga junto. Estoura o joão dele, estoura o joão dele pra mim. Ah, é mais um culo aí. O brau saiu da cerca, mano. Eu veio. Descei, descei. Sortei o brau, sortei o brau. Não, direito, não, direito. Dei capa, moreno. Passou um, passou o solo, passou o solo, passou o solo, passou o solo ele. Passou mais um agora. Deitei um. Boa, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Tem outro que na minha esquerda. Deitei um. Boa, Deus. Tá gelo. Calma, calma, calma. Dei capa no brau. Querida, cheguei. Deitei também, dei capa no outro lá atrás. Que isso aí, Dante? Caralho, ele ia todo vazio da cara. Tava devido, já me estrago. Olha o louco, analógico purinho. Caralho, joga a mão direita aí. Marquei um lá na escada. Olhe irá. Luca, vou jogar aqui embaixo, Luca. Joga comigo, joga comigo, joga comigo. Moreno, moreno. Fica em cima, fica em cima. Vem, Luca, vem, Luca, vem, Luca. Fica um aqui embaixo, geralmente. Daí na esquerda, Dante. Dei um capa, Dante. Um lá em cima, Luca. Um base deles em cima. Um em cima ainda, um em cima ainda. Passou, Dante. Tá no esquipinho. Calma, calma. Tô bem calmo, meu parceiro. Ah, ele fez gel aqui embaixo, viu? Gel vermelho. Consegue estourar daí? Estoura, estoura. Ah, morri pra esquerda, viado. Vai engolir, vai engolir aqui, vai engolir. Era pra eu ter feito gel pra esquerda. Ele sabe que eu tô aqui, velho, esse cara. Sabe. Não é possível, ele sabe. Sabe, velho. Não sabe, não sabe. Então tá bom. Não sabe. Boa, Dante. Mara, ele sabia mesmo, viado. Mara, que verme. Três, 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 três no meio aí, Dante. Ele tá fodido, capo gás. Boa. 2v2, 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 o cara vira pro gás. Fica aí, fica aí, Lu. Cara, vai ter ficado lá, Luca. O Moreno tá aí, sim. Valeu. Olha esse cara pulando, mano. Ah, não. Ah, não grudou, velho. Boa, 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 boa. Vai jogar lá no Moreno. Dante, vai jogar aí tudo. Joga pra gente, Dante. Pela casa, ele joga isso aí. Estou jogando tudo pra lá, viado. Passou todo mundo, velho. Tem um aí, tem um aí. Tem um aí na casa verde, só um. Tem três capos, três capos. Dá um tiro, dá um tiro. Muxa, muxa, muxa. Mata logo aí que ele vai entregar. Beleza, Moreno. Três capos, né, Moreno? Já tem casa de madeira, casa de madeira. Casa de madeira, marquei passando. Marquei, marcado aí. Calma. Dá pra jogar nele, velho. Dá pra jogar nesse cara aí, mano. Dá, dá. Bora, porra, vendo? Marquei, cara. Tô manhando aí. Tivei a lock. Peguei a lock. Peguei a lock. Peguei. Deitei. Casa de madeira, casa de madeira principal. Marcado, marcado. Vigilho, já. Descei aberto pra ele, velho. Vai abrir, vai abrir o meio. Deve ter pra cá, já. Ah, casa. Não deu outro. Casa é ele, um ainda. Calma, manhando. Não, joga. Voltou, voltou, voltou. Voltando comigo, voltando comigo, voltando comigo. Casa verde, marcado, um. O outro tá aqui pra direita, tava aqui pra direita, velhozinho. Passou. Decapa. Dei outro cap. Deitei, dei, 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 dei. Boa, boa. Dei, 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 dei laranja, dei, dei laranja, dei, dei laranja. Quebra o jogo aqui, Dash? Ah, mentira. Dá pra jogar em mim, dá pra jogar em mim e salvar. Boa, morena. Dei, 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 dei laranja, dei, dei laranja, dei, dei laranja. Só vai, só vai, só vai. Joga, joga lá. Salvo o back, salvo o back. Parabéns. Salvo o tempo, tá aí no meio. Dei capo nenhum. Um marcado aqui, morena. Dei, 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 dei. Acho que ele vai querer... Dei, deixa eu ver, dei. Dei, já trabalha aqui pra mim. Esquerda tá lá ainda. Ai, caralho, puxei a arma errada. Tem um aqui, morena, vem, vem. Dei, dei. Dei, dei. Dei, 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 dei. Tem um aqui, meia. Tem um aqui na abaixo dele. Dei, cabe de medo, vem. Comigo, comigo. Dei, 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 dei. Vai, vai, vai. Até lá chega lá. Isso é outro. E aí, dei, dois, tá bom. deita em um, fiz de um... ah, fugiu em raça caralho, era pra ter dado o site nele, mané o brazinho assalou de lá puxou mais um, puxou, puxou a noite vamos nesse aqui, vamos nesse aqui, vamos nesse aqui, tropa bora, bora, bora eu vou recuando eu peito, eu peito nesse tá, um tirou ele, um tirou ele, um tirou ele não cai, vai que não cai, senão ele vai salvar geral aqui vai engolir dois aqui, hein, vai vir um, dois pode salvar, salva, 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 salva Luca, eu vou deitar essa aí, calma, 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 fica aí pulou, pulou, Luca, ele é louco deitou ele? deitei, deitei já vai matar todo mundo já vi, já vi, garage, garage, garage não, ele fez gel ali se tivesse ali ele teria tá aqui ai é eita, fogo, fogo aaaah eu vou passar pra eles fazer caralho, ele abre, me dá mil um só para a costa, ele vai avançar a costa vem deite, vem deite, vem deite mais um, mais um ah, ele abriu pra mim, cara deitei, deitei dois dois aqui, dois meio, dois meio, dois meio um rushou, um rushou, um rushou fez gel caralho, mulher da boa boa, moreno deitou um moreno, frente à esquerda um tiro, um tiro, um tiro, um tiro vai salvar salvando, Luca, salvando a vida do Luca salva o geral um tiro tá, tá acima, tá acima, tá acima o de baixo saiu dois aqui comigo, dois carai, tá na árvore, cara meu deus do céu aqui no meu corpo dei dois cap e um mano tava dois aqui, tá só ai meu deus, cara eu escutei o barulho não achei ele, tropa contínuo contínuo dois do dia quatro, quatro, quatro na cita como é que eu tô feito deitar com o mundo deitei um, deitei um deitei um deitei um deitei um deitei um deitei um desesperado desesperado um abriu ai dois já estou a frente da tua frente já fui contigo estou contigo estou contigo vambora vai cober dentro da base todo ruim tô rilando o BR sai colando dois aqui Me tranquei, me tranquei. Vou me matar, viado. Vai, me matar. Com certeza. Cara, dois no meu pé. Dois no meu pé. Dois no meu pé. Dois no meu pé, viado. Moleque, tem esse cara que tá contigo, viado. Tá bom. Aí, cima, voando aí, voando. Um V1, um V1, um V1. Vai querer salvar, mano. Vai querer salvar, vai salvar, vai salvar. Acabou tudo a munição. Boa, porra. Tá aí também. Caralho. Mentira, viado. Vai, mas contou um capa de 100 e 126, viado. Mas contou, contou, contou. Puxando, puxando aqui, puxando aqui. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo esquerda. Puxando da nossa casa. Tá geral daí minha, velho. Outro pulou lá. Outro do mundo daí. Deixando, tira esse. Deitei um, deitei um. Vai, barulho. Tô aqui, nós. Deitei dois, deitei dois. Ah, mano, esse tiro não era nem pra mim, viado. Deitei oito. Boa. Mata, maniano. Caralho. Tá quente de vida, isso é horrível, mano. Porra nenhuma, você é um brauzinho no quarto. Até virado do meu lado, né? Viu a borracha só. Deitei ele, deitei cair, deitei cair. Se tranca, se tranca. Não para, não para, não para, não para, Luca. Não para. Tem o cara aqui dentro, mano. Tem o cara aqui dentro. Caralho. 2v1, 2v1. Matar esse aí, gente. Ruxa, ruxa, ruxa. Salvando o brauzinho, salvando. Tá aqui, Luca, tá marcado, pô. O brauzinho tá aqui no meu pé, um no meu pé. BG não me finalizou. Tá meia, relando o kit agora, véi. Dá um tiro, brauzinho. Amigo dois aí, amigo dois aí, amigo dois aí. Deu os dois de doce. Era gesto doente. Não sei se. Meio um base deles aí, mano. Segue o posto da educação, vamos morrer. Tô mal aí, tá aí. Dei dois tapos nele, dá um tiro, dá um tiro. Tinha um tiro, ruxa nele. Vamos correr, galera. Tinha um tiro. Tinha um tiro. Porra, meio, olha o... Mais dele. Se o outro voltar, você pega ele, moleque. Pega ele, pega ele. Derrubei. Janela, janela aí. Derrubei. Janela, boa. Esquipim, esquipim. Esquipim mesmo, eu não dei. Esquerda, esquerda. Pegando esquerda da casa. Esquerda, moleque. Passou. Pegaram pra mim. Ruxou dentro, solo. Gente, recorra, viado. Vai ficar aí até morrer. Não, cara. Ruxou dentro. Meu Deus, gasta gelo, porra. Dois dentro, dois dentro, dois dentro. Dois dentro. Dois caixas e tem outro, moleque. Pode levar pelo menos o bagulhinho. Vem, vem, vem. Vem, policia. Deta, Janinho. Outro tiro. Eu tô meando muito ali. Muito, sabe muito, sabe muito. Lúca, tô meando muito. Vem embora pro bag, velho. Pode pegar um. Caralho, ele tá um tiro, cara. Pode ir ao meio, então. Vem, Tulo. Vem, Tulo. Bora, mano. Vai, entrou meio, entrou meio. Entrou meio, entrou meio. Entrou meio. Entrou meio. Entrou meio. Na esquerda, esquerda, mano. Tem, Bala. Dois, Tulo. Deixa eu não tiro o Brau. Deixa eu não tiro o Brau. Estou já, estou já, mano. Quebra aqui, quebra aqui. Vai, Brau, hein. Boa. Calmou, calmou, calmou. Calma, caralho. Vai junto, vai junto, vai junto, vai junto. Tô relando. Tomou um peitão de 12. Pega, Luca. Caralho, só na... É, não relou, não relou. Vai, Tulo. Mano, tá curto, viado. Ele tá mais meado que tu. Cara, eu pensei que o Murano tava aqui, velho. Meu Deus. Pega, pega o lugar que você tem que encerrar, mano. Pelo charlinho, aquele caralho. É uma vovó alzada, velho. Coda-se. Que isso, cara? Caralho, viado. Solta o freio, cara. Mano, esse round era pra vocês terem voado nele, cara. Deitei comigo, um. Banheiro também tem um. Tem um aqui. Deitei um, deitei um. Vambora, vambora, vambora. Deitei. Três balas pro outro lado. Garage, 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 garage. Oxô, oxô aqui, Luca. Manta logo ele, porra. Vocês dois, boa, porra. Três balas não, tá? Outro, Luca. Outro aqui, Dante. Boa, opa. Acabou, acabou. O outro comigo. Passei. Caralho, quebrei, porra. Vamos ver aqui, velho. Estourando. Caralho, eu tô amando. Mano, não cai. Tau, tau, tau. Tô dormindo. Mano, tá muito miado. Tô hilando. Cuidado com o atchalho, Dante. Vamos jogar pra mim ele, velho. Tocou sem gelo. Tem que gravar o atchalho, ele tá com podendo. É a boa. Pode, pode, pode. Acabou pra minha bala, viado. Joguei com o Dante. Drop a bola desse midge. Bala desse midge. Bala desse midge. Rápido, 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 rápido. Ah, não foi. Boa. Tá gelando. Deu bem outro. Deu bem outro. Tem que apelo outro aqui, Matheus. Mama, eu. Faz madeira principal ali, Tim. Fiz eu. Tô bem cedo. Caralho, eu tiro ele. Eu tiro, eu tiro o dano. Eu tiro, pega. Vai avançar a costa que minha, mano. Ah, velho. Tô na casa de madeira. Tô na tela. Vamos tentar. Tela. Mano, esse tem um tiro no Juninho, velho. Ó, os caras foram jogar por aí muito rápido. Foi jogar por aí muito rápido. Os caras, porra, já tava ali. Vambora, viado. Desanima não, mano. Dá pra levar. Pegando o meio. Pega o Fijão pra esse cara. Fijão que vai ajudar pra caralho esse cara. Caralho, deixa o cara eu tiro de novo, mano. Esse cara tá com muita sorte, cara. A mão dele, a mão dele. Caralho, meia. Tentei. Boa. Casa de madeira já tem? Casa de madeira saiu já? Cal, cal. Saiu agora. Vai sair agora. Estoura o jogo dele, estoura o jogo dele, estoura o jogo dele. Ah, caiu pra ele. Matei ele, matei ele, matei ele. Matei ele. Boa, 2v2. São mais vocês. Tive a J, dá pra eu salvar. Não dá, não dá, não dá. Um esquerda, vira do gás. Esquerda, esquerda. Aí, dedo gás, dedo gás. Costa, corta você aí, dedo gás. Boa, caralho. Ao caralho, Dante. Porra. Vambora, caralho. Mano, eu morro, vira. Desceu. Desceu, tá marcado aí. Mano, pode dominar a esquerda aí. Domina a esquerda aí, vira. Domina a esquerda aí. Domina a esquerda. Domina a esquerda. Tô parando mira. Mano, pega. Escuta a calma, escuta a calma. Faz só... Tá bom, só fica a meca. Fica a meca aí. Fica a meca. Não vai jogar pro meio. Essa aqui não vai jogar pro meio. Vai deixar o gás bater e vai jogar pro meio. Vou nem me preocupar com essa porra aí, viado. Vai pegar o cover aqui, mano. Se os caras fizer, faz... Se os caras gastar gel, faz... Deu. Deu. Boa. Dois mil. Calma, Dante. Estourar o já dele, Dante. Quatro e três. Calma, calma. Estoura, estoura, estoura. Estoura, estoura. Estoura, 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 Luka. Estoura, 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 Luka. Deitei mais um, outro tiro, outro tiro, boa caralho. Confia, porra. É isso, porra. Vai se fuder o trem, porra. Vai se fuder o trem, porra. É um homem, caralho. É isso, caralho. Quebramos muito, porra. É isso, caralho. O que foi esse, filha? Caralho, o bagulho foi de verdade, filha. É mil e quinhentos do mobile. Vai se fuder, porra, homem. Well done. No. Same. More. Wee. My only time are alladores with 모양. Wee.